Você é a linda flor desse jardim Exalando essências de jazim Disfarçando olhares pra mim Certo dia, tal ponto que eu cheguei Com você me deparei Não me aguentei Me declarei Que assim Sem você aqui por perto Minhas noites não tem fim Com você tá tudo certo Então volta Vê se volta logo pra mim Põe o rumo pra minha vida Mas comigo não faz Não faz assim Que eu vou Procurar em outras pessoas O que você não me deu Encontrar outras coisas boas Mas você Você linda menina Seu olhar de garotinha Que me fascina Que me fascina E assim E assim Sem você Aqui por perto Aqui por perto Minhas noites não tem fim Com você Com você Com você Com você Tá tudo certo Com você